Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e olha só, hoje mais um vídeo de corrente, quem me indicou foi o Guilherme Oz, do canal Guilherme Oz, o link está na descrição aí, e a corrente do Flapbird. Bom, o que consiste a corrente do Flapbird? Você tem que fazer um resultado maior do que quem fez antes de você, senão você tem que fazer alguma coisa aí, mas eu vou ganhar, então não importa. Eu estou dizendo porque eu vou ganhar, porque o Guilherme fez 1, 3, 2, sei lá, foi uma vergonha, foi uma vergonha, e o primeiro, o cara que indicou, o Guilherme fez tipo 8. Então galera, eu vou jogar o Flapbird e vou mostrar para vocês o quanto eu vou fazer. Eu estou em uma posição muito esquisita aqui, eu estou gravando de cabeça para baixo, mas eu já vou gravar. Por favor, fiquem ligados que eu vou ficar quieto para não tomar. Tem 3 chances, tá? Tchau. 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 É, eu parei no 47, porque senão o outro não vai conseguir passar de jeito nenhum. Como vocês podem ver, meu recorde é 155. Eu acho que, vamos jogar mais uma vez só para finalizar? 157 para mim já é um número bem razoável, mas eu estou afim de fazer mais. Vamos ver se eu consigo fazer mais. Eu fiz 47, vamos ver quanto é que eu vou conseguir fazer nessa segunda tentativa. É, eu estou jogando com o celular quase de cabeça para baixo, não estou horrível para mim. Eu vou ficar no 47 mesmo, tá bom, Guilherme? Guilherme, na moral, que vergonha, hein? Quantos pontos você fez? Minha nossa, tá bom. 47, ou seja, os próximos que eu indicar tem que fazer mais de 47, tá certo? Eu peguei muito leve com vocês, porque se eu tivesse ficado treinando, eu fazia mais... Assim, meu recorde é 155, mas eu faço 100 com uma certa frequência. E eu não jogo há muito tempo. E eu joguei quase de cabeça para baixo. Bom, vocês viram aí, 47 então, tá? Então eu tenho que indicar os três para fazer isso aqui. Então, galera, eu vou indicar para fazer os próprios da corrente, eu vou indicar o Fiaspo, meu amigo nosso, desde o início do YouTube aí a gente faz junto, o link dele está aqui na descrição. O Star, do canal Star Games X, e o Beloto, que faz vídeo de GTA também, tá? O link... Ai, meu Deus, o link está na descrição aí para todos eles. Lembrando que o Flap Bud, eu acho que realmente não tem mais no celular, então se você não tiver, você tem que jogar a versão do navegador. Mas eu vou dar a dica aí para quem for jogar a versão do navegador, porque eu joguei uma vez, e desliguem tudo do seu computador para jogar. Porque é uma merda a versão do navegador, então fica dando frame drop, trava, então, tipo, você morre muito rápido se tiver alguma coisa outra rodando, tá certo? Bom, galera, eu vou finalizar por aqui, esse foi o desafio do Flap Bud. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários, são seis vídeos todo dia. Clica no gostei, adicione esse vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!